Venho agora, neste momento, iniciar a conexão, a construção, o fortalecimento da egrégora, do sistema, dos florais, dos três reinos que começam hoje, e pedindo a Pachamama, aos guardiões, aos espíritos do norte, sul, leste, oeste, aos animais sagrados, ao povo pedra, às plantas de poder, e todos os seres, hierarquias e comandos, dentro da ordem divina, no amor e na luz. Que estejam presentes, a partir de agora, para auxiliar no processo de compreensão, sabedoria, disciplina, e respeito a esse sistema, que veio com tanto amor, para que fosse repassado, e assim as pessoas, que sentiram no coração esse chamado para aprender, possam usufruir dessa benevolência, desse sistema. Através desse cordão inguínio, Deste fogo sagrado, que se faça essa conexão, essa abertura, e que sejamos guiados, com amor. Gratidão, 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 gratidão. Arru, mita coelha, oiasse. Gratidão, gratidão. Gratidão, gratidão. Gratidão. Obrigado.